Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo agora, neste momento, lá na StreamCraft O link tá aqui na descrição, galera, então vai lá, assim que o vídeo acabar, clica aí, vai, aqui na descrição tem o link Clica lá, vai pro StreamCraft, vai pra lá, você vai ganhar moeda, eu vou te ensinar a ganhar moeda na hora com o meu código Que tá passando aqui embaixo também, e galera, vai ser muito bacana porque tá rolando torneio todos os dias Então, você pode, quem sabe, ganhar o torneio, ganhar a premiação Ontem eu fiz um torneio muito top, tinha quase 300 pessoas na live, muito bacana, fiz um torneio de 2 mil gemas, mano Não quer perder? Quer ir lá? Quer participar? Quer poder acompanhar as lives do canal Bruno Clash lá na StreamCraft? Vai pra lá, o link tá aqui na descrição, eu te espero lá, assim que acabar o vídeo, vai lá, mano, tamo junto e bora pro vídeo E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um negócio totalmente diferente do que você já viu aqui no YouTube, rapaziada Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que vai acontecer, mano É o seguinte, tô aqui na minha conta principal, no Clash Royale, mano, você tá vendo aqui do lado É isso mesmo, 5.208 troféus, estou próximo ali do meu recorde da temporada passada, que foi 5.214 Dessa temporada eu já peguei 5.234, caí um pouco, preciso recuperar Quem sabe se eu ganhar agora, eu não volto aí, até aí, mais do que eu já tive nessa temporada Bom, mas o interessante é o seguinte, galera, eu tô aqui pra jogar mais uma partida Eu vou jogar mais uma partida com vocês de Clash Royale, e nós vamos fazer uma loucura É o primeiro vídeo de cross que nós vamos ter, que é uma loucura, mano Eu vou mostrar pra você que eu estou aí com 5.200 troféus no Clash Royale E mais de 4.100 troféus lá, lá no Brawl Stars Vai ser o mesmo vídeo, mano, Clash Royale e Brawl Stars no mesmo vídeo Quero só ver como vai ficar essa loucura de edição Mas aí é pro editor, tamo junto, rapaziada Vamos lá, então, vamos jogar aqui, estou aqui com a minha conta principal Meu deck eu mais gosto E vamos ver o que tem aqui de... Ah, pra não perder o costume, vamos comprar um baúzinho de leve aqui pra ver o que vai acontecer, mano Vamos lá, então Temos aqui a primeira carta, Goblisítios Segunda carta aqui, Porcos Reais E terceira carta deve ser Bruxa Bruxinha, beleza Show de bola, são as duas, as três cartas que poderiam aparecer, ó Aqui em cima, a gente já sabia que poderia acontecer isso daqui E apareceu, só não apareceu a Bruxa Sombria Mas, dá uma olhada lá no meu Instagram Tá postando aqui embaixo o meu Instagram, é brunoclash, arroba brunoclash Que eu postei uma foto lá, que quem viu lá Mano, se você viu do vídeo e vai pra lá Comenta a hashtag, vim pelo vídeo pra eu saber se você viu E se você assistiu esse vídeo, beleza Beleza? Então foi o seguinte, vamos jogar essa partida e vamos ver o que vai dar E depois, a gente vai lá pro Brawl Stars, mano Tomara que a gente ganhe, né, mano Que nervoso Eu já não quero mais passar não, mano Vamos lá, então Vamos aqui com o nosso... Nossa estratégia Batalhar Vamos lá Se a gente ganhar uma coroinha, a gente abre também o baú da coroa, mano Então vamos lá, vamos em busca disso Mestre 2 Pegamos um Xing Ling de 5200 troféus Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Vou colocar aqui meu coletor aqui Vamos ver se ele tem o Mineiro Qual que é o deck dele? Vamos ver... Opa, gigante Uma hora depois Meu amigo, vai derrubar Vai derrubar, mano Meu Deus do céu, cara Que loucura é essa? Meu amigo, que deck chato demais, mano Eu não tô dando sorte, cara Não tô dando sorte Eu jogo offline, eu ganho Eu jogo online, eu perco Não dá, mano Vamos mais uma Vamos tentar ganhar agora Pra gente ver se funciona Meu Deus do céu, mano Vamos lá, então Partiu, vamos lá Estamos aqui novamente Contra o Caninos do Turkey Sangag 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 Meu Deus, que língua é essa? É turco? Vamos lá, então Não saímos com o nosso coletor Belezura Vamos ver o que dá pra fazer aqui, hein Vamos lá Colocar aqui meu bruxo sombrio aqui do outro lado Qual o deck desse cara? Será que é um deck de gigante de novo? Colocar meu coletor aqui Vamos ver o que dá pra fazer Será que tem mineiro? Bola de fogo Bola de fogo Pode ser cemitério Pode ser... Deixa eu ver, não sei Vamos ver o que vai aparecer Vamos ver o que vai aparecer ali Vamos puxar aqui nosso corredor lá O corredor dele pra ativar a nossa torre E vamos ver se a gente consegue ali Montar um contra-ataque, né Vamos lá Meu Deus, essa tosse não sai de mim De jeito nenhum Vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, hein Vamos lá com a nossa estratégia Bebê dragão aqui Lenhador lá na frente Pra poder tentar pegar aquela mosqueteira Vamos ver se vai pegar a mosqueteira lá Beleza, já pegou a mosqueteira Vai acabar com a mosqueteira rapidamente Veio ali também A valquíria veio lá também Vai ter que ser destruída Já foi destruída Vai... Quase, hein Quase que ele bate Beleza O nosso bebê dragão ali Vai destruir As nossas amigas ali Vamos colocar de novo Nosso coletor aqui de novo Vamos lá Um minuto e vinte e um Tá na hora de tentar Começar a montar o combo Que vai funcionar, mano Lenhador X vezes dois Mais o nosso finalzinho De coletor ali Vai dar pra gente poder Fazer uma coisa muito bacana Vamos lá, então De novo Bora pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Puxar Puxou 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 Tomando o dono de todos os lados Beleza Bruxo sombrio aqui Bebê dragão E lenhador Vamos ver o que vai aparecer lá Não colocou a mosqueteira agora Ficou com receio de perder a mosqueteira Vai perder ali a valquíria Desse jeito Vai perder a valquíria Desse jeito Mas ali nossos amigos ali Também, hein Meu Deus A pecora ali já ficou pelo caminho Vamos puxar tudo aqui Pro Pro mesmo local Pra tomar da dona ali De um lado só Bebê dragão continua batendo ali Naquela torre Vamos de novo de golem Porque a gente já tá na defixir Vezes dois, né Então Vamos lá Precisa da bruxa Um dia desse lado agora É isso aí Vamos lá Vamos defender ali Colocar meu bebê dragão aqui também E a gente vai pra cima Vou botar meu lenhador aqui Vamos ver se vai dar Pra gente conseguir É... Resolver ali Acabar com tudo Uh... Quase, hein Vamos puxar tudo agora de novo Pro mesmo local Pra dar aquele dano em tudo Salvamos ali nossos Nossos goblenzinhos E vamos dar dano lá Com aquela torre estourando O bebê dragão também ali Também dando dano Vamos ver ali Agora a gente precisa de... Não precisa de nada Agora é vitória Agora sim é vitória Meu amigo Que loucura Que sofrimento, mano Mas é isso Conseguimos ali Vamos abrir nosso baú Da coroa Não conseguimos passar ali Nosso... É... Troféus ali Que a gente tava 5.234 Mas tá valendo Vamos em busca A gente vai em busca E lá na live A gente vai conseguir com certeza Vamos abrir esse baú da coroa Aqui no corta giro Não vem lendária Nunca mais, mano Mas é isso, galera Então agora Mudança geral Mudamos Vamos para o Brawl Stars Então é isso Já estamos aqui no Brawl Stars Olha que loucura Começa com o Clash Royale Termina com o Brawl Stars E vamos para a live na sequência Vamos aqui, ó Estamos aqui com 4.151 troféus Isso significa que eu cheguei aqui Para poder coletar aqui, ó Alcançamos Para coletar essas cartinhas Estamos com 4.156 151 Vamos escolher qual carta a gente quer Dar uma upada aí de leve Deixa eu ver O Frank tá nível 8 O Frank tá animal Ele teve uma modificação Que deixou ele muito forte também Então escolhemos o Frank E na próxima vez A gente vai tentar Melhorar outras cartas também Mas tá tranquilo Vamos ver o que tem aqui no shopping Temos aí um box gratuitamente Mano, se você jogar Brawl Stars Comenta aí embaixo Hashtag Brawl Stars Para poder saber se você curte também Se você quer ver Brawl Stars Aqui no YouTube E também lá na StreamCraft, mano Vamos então continuar aqui Deixa eu ver Comprar mais Frank aqui, mano Boa, mais Frank Comprar aqui uma Pant também Beleza Tá tranquilo Acho que por enquanto é isso aqui Ah, vou pegar esse aqui também Tá bom, tá bom Vamos lá então Agora a gente tem dois modos Para jogar, mano Eu vou jogar aqui no Brawl Ball Que é um modo de futebol Dentro do Brawl Stars, mano E eu vou utilizar O meu novo Mascote mais favorito aí Que é o Frank, mano Vamos lá então Vamos ver O objetivo é fazer gol no adversário Só que eu Normalmente não Com o Frank Não vou me preocupar em fazer gol Vou me preocupar em Destruir todo mundo Mano, vamos lá então Vamos ver se a gente vai conseguir ali Já, já conseguimos Beleza Boa, matamos ali Já tá funcionando Já tá 1x0 Pra gente Meus amigos O Frank realmente é muito forte E com parceiros bacanas Meu amigo Não tem jeito Ó, paramos ali O nosso amigo Já que vamos dar dano ali também Ó Meu amigo Para ele Para ele Boa Boa, paramos E aí, agora vamos dar um dano ali Vamos dar um dano ali Nossa, mano Não deu Mas vamos matar ele aqui Vamos matar ele aqui Olha isso, mano Olha o raio Do Frank, mano Meu amigo É muito forte, mano É muito forte Vamos dar um aqui mais uma vez Boa Ah Vamos matar aqui, ó Vamos matar todo mundo, mano A gente tá matando todo mundo, mano Boa Olha isso, mano Meu amigo Não tem jeito Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Uh, faz o gol Oh Ganhamos Olha que top Que tá o Frank, mano E ainda saímos com o melhor jogador Da partida Frank tá realmente Muito forte Ganhamos mais Starkey ali Ganhamos 5 De troféu E os caras querem jogar mais, mano Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma de Frank aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá, então Mais uma partida E vamos ver o que vai rolar Olha que doideira, mano Mesmo vídeo Você nunca viu isso, com certeza Clash Royale E do nada No meio do vídeo Muda pra Brawl Stars É, mano Aqui é doideira Eu sou loucão, mano Vamos lá, então Mais um Brawl Ball A gente vai fazer gol Mas o meu objetivo É tentar Acabar com todo mundo Olha isso Já acabamos com todo mundo ali Praticamente E eu vou Ele foi esperto Agora Ele zerou minha ult, mano Ele zerou minha ult Ele foi muito esperto Agora O nosso amigo ali O que solta O dinamite O dinamite Solta os dinamitezinhos De leve Vamos lá Nós estamos aqui Com o nosso amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bate aí Bate aí Bateu Vamos matar ali também Boa Ai, quase, hein Quase que eu morri, hein Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui a bolinha Agora não Agora não, meu amigo Agora não, meu amigo Agora não Matamos Antes de morrer A gente matou Agora tem que segurar ali, mano Cadê meu brother? Cadê meu brother? Cadê nosso parceiro? Que isso, mano Aí não Aí não pode Deixar perder não pode Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Aí, ó Não Ele tirou o gol de mim, mano Meu Deus É loucão Eu chutei O cara entrou na frente, mano Tirou a bola Meu Deus Ah, ele chutou Ninguém veio Me ajudar A travar ele Não deu, mano Não deu Mas tá bom Ganhamos 5 Perdemos 4 Estamos na vantagem Saímos ali, ó Com um troféuzinho a mais Mas é isso, galera Foi só pra mostrar pra vocês O Brawl Stars Tá demais Eu já tô com 4152 troféus Então é isso, mano Vai correndo pra lá Opa, tá até tocando aqui o telefone, mano Meu Deus Vai correndo lá Vai correndo lá Pra StreamCraft Porque estamos ao vivo E vamos jogar um torneiozinho de leve Então é isso, galera Espero que você tenha curtido esse vídeo Comenta aí se você achou engraçada Essa mudança de um pro outro Clash Goiás E depois virando Brawl Stars Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui